O que é o Anjo de 2022? Querendo marcar uma consulta comigo, me procure pelo WhatsApp, está aqui embaixo na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo você encontrará links para o Grimora de Afrodite, curso de Reiki Zui nível 1 e nível 2, Sonda Prosperidade, Mantra de Lakshmi e os produtos de mesa aposta Sofisticarlo. Também peço que você curta, comente, compartilhe caso goste do conteúdo, ative as notificações para receber os novos vídeos e seja membro do canal para receber benefícios exclusivos. Bom, pela vibração de 2022, né, temos o número 6, meia dúzia, né, que indica que o Anjo do Ano é Lelael, né. E, gente, é o Anjo Cabalístico do Ano, tá? Pelo amor dos céus, não venham me falar que o Anjo Cabalístico é o Anjo da Guarda, são seres diferentes, tá? Anjo da Guarda, já fiz vídeo sobre isso, sobre a vela do Anjo da Guarda e sobre o Anjo da Guarda, já fiz vídeo sobre. Mas só para resumir, quem não sabe, vamos lá. Anjo da Guarda, pessoal, seu, intransferível, você nunca vai saber o nome do seu Anjo da Guarda, ponto. Você, quando acende a vela do Anjo da Guarda, você está ativando a sua energia, elevando o seu padrão vibratório para você se conectar, tentar se conectar com a energia do seu Anjo, que é uma energia sublime, beleza? Isso é uma coisa. Segunda coisa, que tem nos livrinhos, né, de muita gente aí que faz livrinho, que tem na internet, é um conteúdo muito legal, né, tem correlação com o Kabbala, com o judaísmo, com a magia teinoquiana também, que é o Anjo Cabalístico, né? O Anjo Cabalístico, a grosso modo, é como se fosse, vamos chamar bem entre aspas, que não é isso, mas é como se fosse, entre aspas, um signo angelical. Pessoas nascidas em determinada data possuem correlação a nível de personalidade com o que esse Anjo traz, representa, tanto o seu lado positivo, quanto o que a gente chama de gênio contrário, né? Então, esse Anjo protege a pessoa? Protege. Esse Anjo ajuda a pessoa a conseguir ter uma vida mais positiva? Ajuda, né? E tem que ter também cuidado com o lado não tão bacana, não do Anjo em si, que o Anjo sempre vai ser positivo, mas com o lado que essa energia acaba falando, né, do dia do seu nascimento. É uma energia que te acompanha, sim, mas não é o seu Anjo da Guarda. Então, entenda bem, você tem o Anjo da Guarda e você também vai ter o Anjo Cabalístico, tá? Existem outros tipos também de Anjo que, às vezes, a pessoa pode trazer para a própria vida, mas eu diria que esses são os dois principais, tá? Então, o Anjo da Guarda não tem nada a ver com isso que eu vou falar agora, é outra coisa, o que eu vou falar agora é Anjo Cabalístico, que é como se fosse o signo, entre aspas, angelical, tá bom? Esse signo angelical que vai reger o ano de 2022 é o do Anjo Lelael, tá? Ele é da categoria Serafim, ele é regido, né, o príncipe da categoria dele é o Metatron, que é o anjo mais elevado, né? Os dias, né, quem nasceu nestes dias tem a proteção desse Anjo Cabalístico, né? Esse Anjo Cabalístico ajuda na vida da pessoa. Dias 11 de janeiro, 25 de março, 6 de junho, 18 de agosto e 30 de outubro, tá? A Carta do Tarot, que representa esse ano e esse anjo, os enamorados. Horário, onde ele está mais perto da Terra, entre 1 e 40 e 2 da manhã. Mês da mudança, mês de transformação nesse ciclo dele. Junho, mês 6. Salmo 9, você que entrará em contato com esse anjo com mais clareza, com mais intensidade, faça o Salmo 9 na intenção desse anjo. Ele vai ajudar em questões que envolvam justiça, harmonia, estética, beleza, amor, amor, principalmente fraternal, tá? As artes, fama, fortuna, ciências e cura de doenças. É o anjo que vem para regenerar a Terra nesse momento, a nível de saúde, sobretudo com relação à pandemia, ajudando cientistas, médicos e as pessoas em geral a passarem por momentos turbulentos, mas protegidos, né? E após tais momentos, a ciência fazendo novas e boas descobertas sobre como poderemos sair desse ciclo. Nesse ano, as pessoas também tendem a ter soluções mais rápidas em causas na justiça, resolução de questões burocráticas, abertura de negócios e parcerias profissionais. Também é um ano que favorece novas amizades, novos amores, e a pessoa tendo ali mais amor próprio. Antes de ter novas amizades e novos amores, tem que gostar de si mesmo, tá? Gostar da própria companhia. Quem fica com os outros, quem quer namorar e não gosta de ficar na própria companhia, não pode namorar. Antes de você dar amor para o outro, você tem que ter amor por si próprio. Acho que isso é básico, todo mundo tem que saber disso, né? O anjo Lelael, ele vai trazer o maior contato entre as pessoas e o divino, retirando ali as religiões do meio de campo e focando num contato mais direto entre a pessoa e o Deus do seu coração. É um ano também de grandes mensagens vindas da espiritualidade, através de sinais, aparições, milagres e até contatos extraterrestres podem ocorrer em 2022, tá? Quem trabalha com saúde, ciência de uma forma geral, terapias alternativas, psicologia, literatura, astrologia, beleza, decoração, artes de qualquer campo, terão favorecimento extra por parte desse anjo, tá? Que ajudará também as pessoas a terem mais reconhecimento pelo trabalho que fazem, né? O lado negativo, você precisa ficar atento nesse ano. Ganância, negócios ilícitos, corrupção, o sexo desregrado. Inclusive, há possibilidade, vou falar disso com mais detalhe, no vídeo de parte 2 de previsões mundiais que eu vou trazer agora em janeiro, uma possibilidade de uma nova doença sexualmente transmissível aparecer, ou mesmo uma nova variante mais forte de alguma doença já existente, tá? Nesse sentido sexualmente transmissível. Também tem que ficar cuidado esse ano com plágio, extorsão, golpes, né? O mau uso do dinheiro alheio, a inveja, os negócios mirabolantes também, que as pessoas investem muito sem saber sobre e acabam se enrolando em dívidas. Então, é um ano pra você ficar atento com essas situações. Mas se você for parar pra analisar, é um anjo que traz harmonia, que traz justiça, que traz força, que traz saúde pras nossas vidas e que traz a boa fama, a fortuna pra quem rala, pra quem corre atrás. Eu sempre falo isso pra vocês. Ano de 2022, o ano de quem corre atrás, tá? Então, essa energia do anjo Lelael se conecte com a energia desse serafim maravilhoso e tenho certeza que seu ano será mais positivo com a proteção dele. Um forte abraço pra você, curta, comente, compartilhe com amigos e familiares. Querendo marcar uma consulta comigo, me procure pelo WhatsApp, tá aqui embaixo, na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo você também encontrará os links para o Grimoro de Afrodite, curso de Reikius 1 nível 1 e nível 2, som da prosperidade, som de Abundia, mantra de Lakshmi, produtos de mesa posta, sofisticá-la. Ative as notificações pra receber os novos conteúdos. Peço também que você se torne membro aqui do nosso canal, apoiando o nosso crescimento e recebendo benefícios exclusivos. Um forte abraço pra você. Que os deuses nos abençoem. Que o anjo Lelael nos abençoe agora nesse ano de 2022. Prosperidade sempre! Tchau! 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 Tchau!